Onde? Onde? Eram sete vagas. Quatro já tinham donos. Quatro. Aliás, cinco. Duas de São Paulo, que não abrem mão das duas vagas. Duas do Rio de Janeiro, que também não abrem mão das vagas. E uma de Brasília, que era do... Era bem convidido. Agora, no momento, não me lembro o nome do rapaz. Eram cinco. E duas vagas para distribuir, para... para a concorrência. Imagina. Para o restante. E eu dobrei êxito. Sabe por quê? Porque eu era muito aplicado. Eu era muito aplicado. Simples, só isso. Fiz as melhores notas na época. Foi dado para cada árbitro dez jogos. E a melhor nota tinha peso oito. E os demais vinha por consequência. Então, eu tive nota máxima. Enquanto meus colegas iam beber e iam curtir, eu ficava estudando. Eu não saía para cantinho. Até hoje, não bebo no fundo. Não tenho vício nenhum. Eu tenho algo a dizer isso. E com muita segurança, digo para vocês, a arbitragem, até hoje, ainda pode na minha vida. não fico mais ainda na arbitragem ou no esporte, porque, infelizmente, infelizmente, as pessoas só pensam em dinheiro. São venais. Não estou dizendo que são todos, mas muitos. Abnegados como eu, como o Ronaldo, e poucos. Raimundo, Raimundo? Poucos. Estou dando aqui um testemunho. São poucos. Então, fez com que eu ficasse na retaguarda como ficou o Ronaldo. Mas, eu tenho uma coisa dentro de mim que chama assim, todo o tempo, é tempo. E o tempo é o senhor da razão. Um dia, eu serei reconhecido. E hoje, eu estou sendo reconhecido. Mas, tem uma razão. Essa razão chama-se Deus. Quem é Deus?